Oi só, cinza mancha aqui no canal! E aí só, nós estamos aqui na nova atualização do B-Jaws Porque hoje saiu a nova skin aqui da Yuzi E também o novo look no Looky Block Então bora lá! Beleza, então vamos começar aqui a partida Eu tenho o kit da Yuzi, mas infelizmente não tenho skin Talvez alguma vez, talvez né, depois a gente possa comprar Mas por enquanto eu vou ficar aqui só com minha skinzinha normal dela mesmo Oh caramba Que ponto é essa? Ué, eu não sei o... É, peguei Ghost Warby Não entendi o que que faz não, gente É uma coleção de Halloween, guardei no meu um Ah, já achei outro, já achei outro já Olha aquilo lá que você tinha me mostrado, sabe? Olha gente, que legal Estou voando Estou voando E eu caio, eu fico invisível também, a impressão minha Olha, eu ganhei uma trap, vou colocar aqui na nossa cama Ela parece... Eita Gente, por que ela me deu um raio? Essa não seria pro nosso time? Ih, ela... Oh, Sparty, socorro, eu coloquei a sepa aqui na cama e ela tá me dando raio É a roxa que faz isso? Sparty, que você joga no chão e voa? A verde É, a verde, falei errado É, por que ela tá dando na gente? Não teria que ser do nosso time? Eu tô louca, eu tô cutada O nome é Leco Trutado Headblade Ninguém me toca agora que eu tô de Headblade, viu gente? Ó, vou até usar essa ponçãozinha aqui, ó, pra ninguém me tocar Que eu tô chique de Headblade, ó Essa daqui eu escolhi Ninguém é páreo para mim agora Porque você tá correndo, carinha, você não queria tanto me matar? Por que foge de mim dessa forma? Deixa eu te dar um abraço, carinha Eita O cara me levou pra um lugar, Sparty? Eu tô vendo uma vassoura, Sparty Olha Eu tô voando Olha, Sparty, eu virei uma bruxa Olha, Sparty, em cima da nossa casa Aqui, ó Da nossa base Não, mas, ó Em cima da nossa base tem uma outra aqui, ó Olha, pega ali, ó Uma orbe Quebrou Ué, por que quebrou? Ih, será que foi um negócio que deu choque que quebrou ela? Ah, não, tira esse negócio, não funciona pra nada, não Ah, vou tirar a Sparty, esse negócio Ninguém me toca, porque agora eu tô poderosa Olha o livro Esse aqui é Gryll Marie Sei lá, o que que é isso? Halloween coleção Ah, uma magia mágica Uma magia mágica Uma magia escura Né, é obscura Ai, eu não li, jogo Oxi Se eu pegar essa sementinha assim O negócio tá nascido, o que acontece? Alguém entre É, dois livros, gente Tô muito mágica Você morreu, Sparty? Eita Aqui, ó Uma mudinha aqui, ó Depois vai nascer uma linda abóbora Olha, tem duas na nossa casa, Sparty Ó, Sparty Aí, ó Vê pra que isso serve Vem aqui, ó Não ataca a carinha, não Não ataca a carinha, não Ai, ah Só falta ele ter colocado o limite de alcance agora Você tá de zoeira com a minha cara Ah, não E agora? Ah, vou parar de usar ombro agora, então Ih, conseguiu um caixão Ah, são fantasmas, Sparty, olha Errou Errou feio, errou feio, errou rude Ih, eu tô com fome, eu preciso de sangue Ah, preciso de sangue Ah, preciso de sangue pro meu caixão Ih, eu vou morrendo de fome Ai, sangue Alguém me doe sangue Ai, eu sou uma ótima pessoa, carinha Me dê sangue Carinha, me dê sangue, carinha Ficando com fome de novo Eita, eu vou morrer Ai, eu preciso de sangue Ai, morri Que isso, é uma matição, pô Nossa, fica Ih, eu voltei pro meu caixão, Sparty Perco tudo, só a única diferença é que Eu volto pro caixão Onde eu coloquei o caixão, em vez de Que legal, gente Gostei dessa do vampiro Se não ficasse com fome toda hora Gente, até agora eu não entendi o que seria o Fraz Ah, ele dá alguma coisa Por exemplo, eu não posso pular Mas eu ganho mil de defesa Oh, cem de defesa É, que não pode pular Mas eu ganhei defesa Ah, ele tá quebrando a nossa cama Morreu? Tô sem vida, ó Tô sem vida, ó Vai morrer Só alguma coisa aí e mata ele Aê Ele recuperou toda a vida Ah, perdeu de novo Não adianta, pô Caramba, vai fugir dessa ainda Esse safadão E boa Nice É, pô E ainda mais que ele tem esse dano maior aí Ih, peguei red blood também Ah, não Uh E escorreguei naquelas coisas de banana Mas consegui ainda sobreviver Eu fico pensando Ah, eu acho que é essa do time Não veio Aí eu fui fazer o teste Aí não vem que eu andei meio devagarzinho Foi só fazer o teste Livre de novo Vamos ver Ó Ganhei alguma coisa aí Perdi vida Mas eu ganhei da magia acrescentado Ai, ele pegou Me pegou nessa aranha O cara é um lobo Ah, não Ele é vampiro Que estranho Ele fez Uh Esse vampiro é sacanagem, pô É que ele recupera a vida Por causa do vampiro E se eu quebrei o caixão dele O que acontece Ai, ele tá na nossa cama Vai quebrar Vai na base dele Vem em qualquer lugar Ele caiu Poxa Poxa Eu tô na base dele O Esparta Que agora vai ficar Fugindo de mim Assim Cai no Void Droga 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 Beleza Beleza, gente Ih, eu não conheci esse mapa não Ah, das estações Que legal Aqui, ó Primavera Inverno Primavera Outono E verão Que bonitinho Então aqui, ó GM1 A gente consegue aqui a É... A disponibilização De todas as coisas Inconsumíveis E a gente tem aquele livro Que até agora eu não entendi Pra que serve Ah, sim, pessoal Esse livro aqui, ó Ele faz com que a gente ganhe alguma coisa Mas também perca alguma coisa Como, por exemplo, aqui Eu ganhei Olha que top Essa nova atualização, gente Agora, se a gente olhar pra um... É, clicar Olhar pra um item, né Colocar o mouse em cima do item E clicar P, gente A gente consegue pegar aqui o item, gente Muito bom Mas... É... Nesse livro, né A gente consegue Ou ganhar A gente ganha alguma coisa Mas perde alguma coisa também Como, por exemplo Ganhei 100 De proteção Mas ganhei O... Negócio do chiclete Então eu não posso pular E eu tinha perdido vida Mas ganhei Mais dano Então essas coisas São muito boas É... Tipo, é bom Mas faz com que você perde alguma coisa Tipo, se você perder vida E se você tiver pouca vida Não, vai ser bom Uhum Então... Aqui, ó Tem o caixão, né A gente coloca aqui, ó Agora eu sou um vampira Aí, ó Bato na Esparta Baixo de mim, Esparta E eu recupero toda a minha vida de volta E caso eu morra Claro Eu sinto fome, né E se caso eu morrer Eu vou voltar pra onde eu... É, meu caixão era E meu caixão vai se destruir, né Então eu não sou mais um vampiro A partir disso Aqui, ó Tem a orb que nos faz Ah Ó Agora eu sou um lobo Ó Aqui, Esparta Meu robinho E eu ganho velocidade Ah Spawnou sozinha A gente conseguiu um máximo de HP baixo, né Que é 75 Mas a gente ganhou esses esqueletos Pra não nos ajudar Aí, ó Pô, não bugou não, ó Eu tô invisível Aqui, ó O caixão do vampiro Eu sou um lobo vampiro agora, Esparta Ai, que chique, gente Gostei de ser lobo vampiro 3, 2, 1 E já Caramba Ai, não Me matou E agora, ó Vou finalizar contigo aí também, ó Você tem que pular duas vezes Matei a Esparta E cai no Void junto com ele Ó, gente O do lobo Ele só corre muito rápido As habilidades dele é essa aqui Que eu não sei o que que faz Eu só sei que faço Uou E aí Eu Acho que ganha mais dano, eu acho Então é isso, né, gente Gostei da nova atualização E vocês, Esparta E vocês, pessoal Deixem aí nos comentários O que vocês acham Dessa nova atualização Onde foi melhor pra vocês Qual foi o mais legal Do lobo Do vampiro Do voar Do livro Deixem aí nos comentários Eu gastei de todos Mas eu acho que o meu favorito Foi ou do vampiro Ou do lobo Mas aqui no meu coraçãozinho ainda Eu acho que o do vampiro Foi melhor, hein Mas então Isso daí Vai ficar na opinião de vocês Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece de deixar O seu like No vídeo de vídeo Com o seu também Se inscrever no canal E ativar o sininho Um beijo Tchau, tchau Tchau